O que é o bebê? Ou então está doente. Ou então sabe o que? Ela teve o bebê e eles o deram. Com certeza sua mãe sabe. E Santiago também. Não consigo me livrar dessa sensação de culpa que tenho. Se não tivesse sido contra que o Ricardo a levasse, não teria adiantado o parto. Entendo, filho. Mas é Deus quem decide sobre nossa vida e sobre nosso destino. Continue. Minha mãe me disse para ter fé, mas eu a vejo tão mal. Não vou poder continuar vivo se ela morrer. Deus não pode fazer isto comigo. Não, não blasfeme. Me perdoe. Mas logo agora... Logo agora, depois de tantos tropeços, finalmente íamos poder ficar juntos. Eu estava disposto a aceitar o filho dela e a amá-lo como se fosse meu filho. Reza para Deus. Mas antes de tudo, tenha a humildade de aceitar sua vontade. Deus me perdoe, mas desta vez não posso me resignar. Não, outra vez. Se esse desgraçado não tivesse aparecido na vida dela, nada disso teria acontecido. Você não pode sentir tanto rancor por este homem. Acha que eu posso evitar? Que eu posso controlar o fogo que sinto dentro de mim me queimando inteiro cada vez que eu penso que ele roubou o amor de Camila? Ele não roubou nada. Quando ela voltou, você já estava casado com a irmã dela. Mas agora não! Reza, filho. Reza. Está ocupado? Nada aqui, não posso esperar. Sinta. Como vai? Tem alguns documentos que não batem. Aconteceu alguma coisa com Camila? Não. Está na mesma. Então, o que foi? Eu me sinto culpado, Ascânio. O que é isso? Mas você fez o que considerou certo fazer naquele momento. Eu sei que o Sr. Alberto tem intenções de casar a Manuela com você. Quem te disse? Ela? Eu sei. Eu aprecio muito a Manuela. Mas eu sei que você gosta dela. Sim, mas... Sabe que o nosso casamento é impossível. O meu pai também comentou que devo me casar de novo. Mas se não for com Camila, não será com ninguém. Com o tempo pode mudar de ideia, não é? Não. Não, ela é a mulher da minha vida. Eu sei que neste momento ela está com raiva de mim. E eu rogo a Deus que com o tempo ela consiga entender... Que nós dois fomos destinados um para o outro. Pela honra da Irmandade... Então o Antiliano pagou a dívida da sua mulher e mesmo assim a perdeu? Por enquanto. E as feridas já estão completamente curadas? Pois é. Me disseram que passou muito mal, que se salvou por milagre, é isso? Quando se tem pelo que viver, você luta até com o diabo. Ah, bom, muito bom. Melhor que seja assim, porque você me deu sua palavra... E logo vamos nos lançar a nossa última aventura. Eu não quero aqui esse mate sem antes pagar meu dívida, hã? Já planejou? Sim. Frota ou porto? Porto ou paraíso. Porto ou paraíso? É o porto mais importante da Nova Espanha. Precisamente por isso, Antiliano. Os espanhóis confiam na sua defesa e não o nosso medo. Mas minha experiência é quando as tropas sabem que vivem em uma fortaleza... Relaxam a disciplina, ficam moles e descuidados. Mesmo assim, acho que é um grande risco para meus homens. Podemos morrer todos. Ou morremos todos, ou todos ficamos ricos. Você me deu a sua palavra. Eu sei e não vou faltar com ela. Para quando? Porto ou paraíso? O inglês ficou louco. Ninguém jamais se atreveu a assaltar esse lugar. Vai ver, é exatamente por isso. Nenhum funcionário espanhol pensaria em tanta audácia. E quando vai ser? Daqui a uns três meses, parece. Assim tenho tempo de voltar a procurar Camila. E quer voltar a São Fernando? Quero, quero. Quero. Não estou tranquilo, Mário. Já viu o quanto ódio sentem por mim. Eu temo-o pela vida de meu filho. E acha que já baixaram a guarda? Eu espero que sim. E quando vamos? Assim que terminem de arrumar a salamandra. Em duas semanas. Duas semanas. Aola. Está. Aola. O deus. Aola. Aola. Boa noite. 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 Boa noite.